Bem-vindo! Leo, obrigado por ouvir sua leitura de 23 de janeiro de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, então se inscreva no canal, para não perder nada. O universo vai pressioná-lo a quebrar hábitos pouco saudáveis hoje, querido Leão, enquanto a lua de Capricórnio se aconchega ao transformador Plutão em sua sexta casa solar. Você notará uma mudança harmoniosa assim que Luna migrar para Aquário, inaugurando a lua nova esta tarde. Use esta energia para definir intenções em torno da manutenção do equilíbrio, embora o amor ou a magia da beleza também funcionem bem sob esta lunação. Considere se conectar com seus amigos ou um interesse romântico mais tarde esta noite, quando Luna mandar um beijo para Marte, trazendo uma energia apaixonada que é perfeita. para criar laços e se conectar com as pessoas especiais em sua vida. As pessoas estão entrando na fila para entrar no grande surto hoje, mas você não precisa participar. É um daqueles momentos estranhos em que as emoções de todos parecem estar fora de sincronia com a realidade. O universo fará horas extras para curar seu coração e trazer equilíbrio à sua aura, querido Leão, enquanto a lua de Aquário cruza Saturno e Vênus no início desta manhã. Certifique-se de convidar a paz para sua vida ao seguir seu ritual matinal, incorporando essas vibrações de apoio ao resto do dia. As emoções se intensificarão no meio da manhã, quando Luna fizer sua estreia no Sensível Peixes, ativando sua oitava casa solar. Essa colocação lunar é perfeita para liberar qualquer bagagem que você preferiria não carregar, ao mesmo tempo em que apoia suas ambições de se conectar com outra pessoa mais profundamente. Descanso e relaxamento são as palavras de ordem para hoje. Você tem se esforçado muito nos últimos dias e agora é hora de aproveitar os frutos do seu trabalho. Não planeje uma grande festa. Em vez disso, tire um dia de contemplação silenciosa. Compartilhar seus sentimentos com alguém especial pode ajudá-lo a alcançar uma maior sensação de realização hoje. Urano acaba de encerrar seu ciclo retrógrado, querido leão, após quase cinco meses de movimento retrógrado. Nas próximas semanas, seu espírito se fortalece para parcerias e para encontrar seu próprio caminho. Sua capacidade de assumir riscos pessoais e profissionais e saltos de fé melhora. Assuntos relacionados à carreira renovam sua centelha em sua vida e os níveis de motivação aumentam. Novos começos, clareza e melhoria estão em foco. Hoje, procure ser fácil consigo mesmo e humilde com os outros com um conflito Mercúrio-Saturno, provocando uma tendência a pensamentos negativos ou críticas desnecessárias. Temporariamente, você vê as falhas com mais clareza do que o positivo. Idealmente, você o usa para resolver problemas em vez de levá-lo a sério. Parceiros poderosos estão na ordem do dia, Léo, assim como quaisquer acordos vinculativos que possam prendê-lo a algo importante. Vênus, amante do dinheiro, e Saturno Cármico estão se alinhando para sua conjunção anual em Aquário e sua sétima casa de relacionamentos individuais e contratos legais. Portanto, se houver um dia para avaliar seu mais uma eleira antes de assinar a linha pontilhada, bem, seria isso. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Honre o poder que você tem, Léo. À medida que a lua entra no aquoso e mutável peixes hoje, você pode se tornar mais introvertido do que o normal. Normalmente, você prefere estar no centro das atenções no trabalho. Mas a tranquila energia lunar pode encorajá-lo a dar um passo atrás para refletir sobre o que o ajudará a se sentir fortalecido com seus assuntos profissionais e financeiros particulares. Sua voz interior pode ajudá-lo a definir o que deseja fazer, mas a lua mutável é flexível. Portanto, não se surpreenda se suas ideias aumentarem e diminuírem durante a lunação. Este é um ótimo dia para seguir em frente com novos planos e projetos e trabalhar com outras pessoas para tornar seus sonhos realidade, Léo. Além disso, a magia lunar está no ar. Como você pode melhorar suas finanças no futuro próximo? Lembre-se, você pode manifestar a realidade que deseja. Reserve um tempo para se envolver em um ritual lunar que pode ajudá-lo a manifestar seus sonhos. Você pode ver através dos obstáculos com mais clareza hoje e seu próprio entusiasmo é ilimitado. Continue acreditando em si mesmo, Léo. Números da sorte Seus números da sorte para 23 de janeiro são 8, 31, 2, 39, 45, 26 Amor diário Você está sempre pronto para sua próxima aventura, Léo. Felizmente, cada ciclo lunar oferece a oportunidade de um. As luas novas são ocasiões alegres quando a lua e o sol estão em total alinhamento. A lua está sempre em seu período mais escuro, e a cada dia que passa, ela fica um pouco mais brilhante. As luas novas nos energizam para iniciar novos capítulos em nossas vidas, perguntando-nos, onde você gostaria de ir? Esta lua nova em aquário fará exatamente isso e ficará ativa por uma semana inteira após sua chegada. É por isso que aproveitar a sua energia é de extrema importância agora. O dia é extremamente positivo para quem está em um relacionamento sério. Se você tem tido pequenos problemas com seu parceiro, a reconciliação está nas cartas hoje, acompanhada de algumas paixões tempestuosas. Você está se sentindo bastante luxurioso hoje e isso se deve inteiramente às estrelas que estão empurrando você para desfrutar de um bufê de beijos, carícias e abraços. Se você estava à beira de um relacionamento, dará o passo final hoje todos ansiosos para começar sua vida juntos. Mesmo aqueles de vocês que amam a vida de solteiros serão atraídos para assumir um compromisso hoje. Faça o que fizer, levará uma noite memorável com seu parceiro hoje. Seu parceiro estará com um humor amoroso que combina muito bem com o seu. Como resultado, você pode esperar alguns fogos de artifícios sérios. Mesmo aqueles em um relacionamento comprometido de longo prazo experimentarão um reacender das paixões hoje. Seu parceiro vai adorar a atenção e não hesitará em tentar um pouco de experimentação no lado físico. No trabalho Tudo o que você queria em sua carreira vai acontecer hoje. Seja fama, poder, dinheiro ou posição, você está em uma posição ideal para conseguir tudo agora. Apenas lembre-se de não parar de trabalhar duro e respeitar a opinião de outras pessoas e tudo pelo que você trabalhou finalmente será seu. Este é o momento de colher os frutos do seu trabalho. Traga sua atenção para suas parcerias de negócios. Qual é a natureza de seus relacionamentos com aqueles com quem você trabalha? Hoje a lua está em aquário e na sua sétima casa. Você pode se dar ao luxo de se comprometer mais em suas interações com os outros. Um ingrediente necessário para alcançar o que você deseja em sua carreira é trabalhar ao lado de outras pessoas. E você não pode fazer isso acontecer se quiser que tudo saia do seu jeito. Além disso, talvez seja o contrário para você. Você tende a se comprometer demais, dando a outra pessoa precedência sobre si mesmo. Encontre o equilíbrio entre essas características essenciais. Saúde Você parece aprender muitas coisas, que estão apenas aumentando os níveis de estresse. Tente andar descalço no chão, o que estimulará sua mente e seu corpo. Além disso, seus olhos podem ficar aflitos também. Portanto, lave os olhos com soluções sensíveis e tente dormir a maior parte do tempo. Você pode sentir ansiedade ou pensar demais hoje, Léo. É importante que você tente encontrar equilíbrio e harmonia para evitar ficar mentalmente sobrecarregado. A meditação o ajudará a limpar sua mente, enquanto a yoga traz paz mental e física. A aragonita é uma pedra que o ajudará a se sentir profundamente enlaizado na terra, permitindo que você se concentre no positivo hoje. Segure um pedaço de aragonita em cada mão enquanto medita para limpar o corpo da negatividade. Folhas verdes escuras são uma excelente fonte de vitaminas A e C, cálcio e fitoquímicos que afetam positivamente a saúde. Tente fazer uma salada de espinafre ou couve com sua proteína favorita hoje, Léo. Família e amigos Você está em um momento crítico em seu relacionamento e será abençoado com uma clareza em comum de visão hoje. Você será capaz de julgar com clareza e sem emoção onde estava e para onde está indo agora. Você também será capaz de julgar se está feliz com o rumo que sua vida tomou e se deve ou não seguir esse rumo. Uma pessoa especial poderia ter um controle quase hipnótico sobre você hoje, Léo, e não parece haver qualquer razão para negar-lhe esse poder desde que não abuse dele, é claro. Vênus Romântica está se unindo a Saturno Cármico em Aquário para sua conjunção anual, combinando suas energias poderosas para criar algo incrivelmente sedutor. Uma vez que esses dois corpos celestes estarão se alinhando em sua sétima casa de relacionamentos e romances um a um, não seria nada surpreendente se alguém especial o levasse a um caminho profundamente sedutor em, bem, você não está exatamente certo onde. Essa é a parte empolgante desse trânsito. Léo, ele dá a você a chance de escavar algo realmente fascinante, de preferência com um colega de quarto para ajudá-lo. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiacatraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!